Três a todo vapor! Bom, essa foi uma ótima introdução. Oi, Gordon. Tá tudo bem? Não. Eu e o Thomas temos que fazer uma entrega no fim da mina. Mas o meu farol está queimado. Eu não posso acompanhá-lo sem farol. Tudo bem. Eu posso ajudar. Fica perto de mim. Eu ilumino o caminho. Obrigado, Nia. Mas tenha cuidado. Esta mina pode ser muito perigosa. Cuidado, Nia. Um vagão desgovernado. Gordon, é o seu vagão. Meu vagão? Nós temos que alcançar ele. Por aqui. Olha ele ali. Está chegando perto. Vamos lá. Eu esqueci como é linda a caverna de cristal. Ela é incrível. Oba! Essa mina já é bem assustadora sem isso, Nia. Muito obrigado. Desculpa. Foi só uma brincadeirinha. Eu acho que o seu vagão está aqui. O que foi isso? Um dos cristais. Se acendeu. Olha, a caverna de cristal vai nos ajudar a achar o seu vagão. Nós achamos o meu vagão. O que estão fazendo? Dançando. Olha. Eu quero tentar. Eu acho que nós podemos fazer uma entrega dançando. É isso aí. Eu acho que nós vamos fazer uma entrega dançando. Eu acho que nós vamos fazer uma entrega dançando. Eu acho que nós vamos fazer uma entrega dançando. Eu acho que nós vamos fazer uma entrega dançando.